E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, beleza? E hoje aqui o vídeo, ó, vamos aqui, ó, vamos no mercado, comprar uns repolhinhos pras aves, ó Aí pro bichinho ficar aí, ó, comendo um verde, distraindo, dando aquele saltinho aí, ó, pra exercitar, ó Penduramos aí, porque o bichinho tem que pular aí pra exercitar, tá vendo? Um gigante é assim, se chegou aqui de paraquedas, já deixa o dedo dando um like, se inscreve aqui embaixo Que é muito importante, que tem todo dia um vídeo especial pra você, beleza? Aqui, ó, a gente tá mostrando isso em gigante, mas o assunto serve pra todas as aves, entendeu? Você que tem sua criação aí de frango, caipira e qualquer outro tipo de ave, você tem que fazer uma alimentação verde Uma alimentação verde fazer um exercício nas suas aves, entendeu? Isso é muito importante pro fortalecimento dos músculos e pra desenvoltura do animal Olha aí, ó, aqui no caso do índio gigante, a gente tem que ter esse preparo físico Por causa, devido ao tamanho precoce que ele alcança, entendeu? Vamos mostrar aqui um pouquinho dessas aves aqui, ó São aves aqui, aqui só tem frangas, que serão raçadas esse ano Algumas já estão selecionadas, outras estamos esperando pra ver o que vai dar, que são muito novas Por exemplo, aquela ali é muito nova, mas já tá muito boa Aquela ali é muito nova, mas já também tá prometendo Aquela amarelinha ali com as manchinhas parecendo um carijó Também tá muito bonita, vamos ver, tá com 4 meios só Essa aqui selecionadíssima, selecionadíssima Essa aqui tá selecionada Essa aqui, ó, irmã do frango preto, filha do Hulk, também tá selecionada Então tem muito bicho bom aí já preparado pra gente pegar Esperando só da idade pra ir pra baia Tá vendo? Aquela atrás ali, ó, filha do Mogno Olha que frangona top Cabeça muito boa, o rabo com boca pena Cabeça grande Uns bicho aí que vai dar o que falar Vai dar o que falar em 2019 Tá vendo aí, ó, muito grande Nem precisa pular, ó, nem precisa pular Nem precisa pular, pega o negócio ali, ó Muito fácil As outras pulando, ela nem precisa Tá vendo só? Então, pessoal, muita ave aqui selecionada Já aquela franguinha ali, ó Vamos raçar de certeza Tá muito novinha, mas já tá garantida Olha, ó Um asco diferenciado, um rabo muito baixo Um pouquinho a pena no rabo Isso é muito bonito Muito bom no racial Tá vendo? Essa franguinha vermelha aqui, ó Tá atrás desse coxa aí, vai passar aqui agora Tá assim Mas já tá com 91, entendeu? Não aparenta, mas já tá com 91 centímetros Aquela ali tá com 93, entendeu? E a outra parece ser muito menor que ela Mas a bichinha tá enganando Tá vendo? Essa aqui, o rabo baixíssimo também, ó Muito bonita a franga Então vamos ver o que vai dar aí Pra esse ano Show! Vamos sair aqui um pouquinho Vamos lá na área dos frangos Os frangos já estão de rabo cheio aqui Vou mostrar primeiro as frangas As galinhas lá Que tão comendo Botei um repolho pra elas lá também Aqui tem duas galinhas presas Os dois frangos aqui, ó Tratando deles no coxo separado Com ração Própria pra eles E aqui a gente tem as galinhas Que tão aqui nessa área Num piquete tomando sol Daqui a pouco eu vou liberar os galos Os galos aqui pra fora Tá vendo? Botei a raçãozinha ali no coxo Pouca só pra elas pegar e ficar entretido um pouquinho Olha aí, ó Galinhada aí, ó Franga ainda essa daqui Essa é franga ainda Aquela lá começou a botar agora Vai tá esperando Vou abrir lá pra ela sair Pra botar Essa aqui é a esmeralda Muito top Galinha espetacular Não tem nem o que falar Barbella aqui, ó Barbella que balança Aqui a esmeralda Aparece aí Você é a estrela do canal Olha, olha só Cabeça muito top Everest aí, ó Vamos raçar ela aí Os galos top Esse ano, se Deus quiser Olha lá Olha como que pula Isso é bom Mesmo a galinha sendo já formada Tem que ter isso Um exercício aí Entendeu? Isso é muito importante Vou soltar os frangos aí Pra eles fazerem isso também Tem uma galinha pintada aqui, ó Uma galinha pintada aqui no plantel Eu só tenho essa Eu queria até mais Mas só tem ela Queria mais pintados Queria fazer uma baia Só de pintados Vamos ver lá Essa aqui, ó Filha do Rock Um dos galos que foi Prometo Fez Fez história aqui no Espírito Santo Aliás, a capitã aí Eu tô inseminando ela Com frango preto Tem muita barbella Carcaça muito boa E a mãe daquela franga Que tá do lado de lá Que eu falei que é filha do Morgan É filha do Morgan Não com ela Tá vendo? Então fiz esse cruzamento aí Deu muito bom O resultado lá Segurei aquela franga Porque eu gostei demais dela Essa aqui, ó Também tá abrindo pra botar Essa galinha aqui A galinha filha do Rock É a grossura do canal Essa galinha Vamos raçá-la com uns galos Bão aí Entendeu? Nós estamos com muito reprodutor Agora selecionado E muita coisa ainda E muita coisa ainda pra abrir postura Aquela lá também é filha do Rock Então as galinha do Rock Promessa pro ano de 2019 É só a carcaça 97 centímetros 96 96 97 Essa deu Essa aqui já deu Quando ela era franga Deu 98 Essa deu 98 Aquela ali Deu 98 Quando franga Essa aqui Olha aí, ó Sobe o chão top Bruto Cris da bola Cabeça galinha Que é espetacular Vou soltar os frangos aqui Dois frangos aqui Que já tá pra Já tá pra galo, né? Vai tá encaixando ainda Fazendo muita coisa ainda Soltando esse aqui Vai encaixar a asa ainda Tá trocando as penas Não, vai lá pra fora Eu vou soltar o macho Não quer que ninguém Entra aqui dentro não Esse frango aqui, ó Tá encaixando a asa ainda Até essas penas Tá trocando Que vai encaixar no lugar ainda Vou fechar aqui o portão É, ó Frangão muito bruto Soltar o outro lado de cá também Esse aqui, ó Os dois tem barbela aqui de sobra Tem barbela de sobra Deixa eu garrei Garrei aqui Vamos lá Olha só a barbela disso Sai Sai Você é equivocado De entrar dentro de galinheiro, né? Não quer ninguém Que dentro não Quer que ele saia Papo cheio Tá bom Agora só come repulho Já tratei do jeito Que tinha que tratar Que eu trato separado Dos machos Não deixa eles comer A ração das galinhas, não As galinhas não comem A mesma ração, não Olha aí Esse frangão top aí, ó Solteiros junto aqui Pra vocês verem só No vídeo Mas eles ficam nas barras separadas Como você viu Cada um tem suas galinhas A gente soltou aqui Só pra fazer o vídeo Pra vocês Olha aí, ó Vê se tem tamanho Vê se tem cara É a cabeça disso Espetacular Os bichos balançam a barbela Balança Balança Tá vendo Esse é o padrão Do ninja gigante Esses dois frangos aí São Filhos do loucura Júnior Filhos do loucura JR Netos do loucura Guarei Lá de São Paulo E bisnetos Nada mais Nada menos Do que o bandido O primeiro Melhor galo Do mundo Olha a barbela Diz com balança O bisavô Desses bichinhos aí Só tinha 17 centímetros De barbela Tinha pouca coisa Só 17 centímetros E os bisnetos Ainda tá com essa quantidade De barbela Esse aqui tá rodando galinha Tá doido pra cruzar Tá doido pra cruzar Tá quente Tá quente O bicho aqui tá Tá fogoso Olha o padrão do bicho Ó Ó Ó Ó como tá Animada a criança A carne é pintada Que eu falei Bonita demais Ó o irmão dele Barbela no outro Também tem de sobra Ó Padrão Pico curtinho Amarelinho Canela grossa demais Novo 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 Padrão racial Sobrando Galera gosta de barbela Ninho gigante Gosta de cabeça grande Gosta de canela grossa Tá aqui ó Achou o reprodutor Que faz isso Ó Grande Grande Esse aí tava dando 1,16 Bichão enorme Opa Tá aí ó As promessas Tomar um sol aí E preparar aí ó Tomar aquele banho de sol Dar umas escadas Isso aqui Faz o animal evoluir A esmeralda aí ó Gode mais essa galinha Vamos lá ver os frangos agora Vamos ver o que aqui tem Por esse ano Tem esses dois galos top Já falavam assim Pô parar Tá bom Tá bom Mostrar mais o que ele tem Vamos ver aqui Esses franguinhos aqui Novos Novos demais O frango mais velho Que tem aqui É oito meses Só o mogno aqui Que não é frango Né galo Mais frango Mais novo Que tem aqui Tem oito meses Mais velho Tem oito meses Aí ó Frangão preto nosso aí Preto com dourado O bichinho tá pequenininho Né Como todo mundo sabe Tá pequeno Tá na faixa aí Vamos botar aí Que tá na faixa de 1,16 Vamos falar 1,16 Né Vamos falar mais que isso não Quanto é a última medida 1,15 em 1,16 Olha lá quem tá lá atrás Olha que frangão top Quem é criador E tá assistindo esse vídeo Aqui vai falar assim Vamos lá Será que o rabo Daquilo ali é baixo Será que o rabo Disso aí é baixo Hã Será que tem cabeça Sei não hein Ó Olha Manso demais Manso demais Rabo baixinho 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 Frango rojo aí ó Na área Repolhinho desse aí também Pulando demais Ó Dois galo top Do lado de lá Esse aqui pra virar galo Já tá na faixa de 1,15 em 1,16 Vamos botar nessa faixa Não vamos botar mais que isso Que não importa a medida Acompanhada aí Entendeu Tá dando essa faixa aí Esse carijó aqui Tem seis meses só Já tá com 1,12 Tamanho da criança Tamanho da criança Mesma idade desses cinza aí Olha só a diferença 1,12 Aquele lá atrás Não vou falar não Vou deixar vocês comentar Quanto você acha que mede Que ele franguinho lá Olha o grosso da canela Não tem batoque não Não tem espora não Aí você pode ver Tem espora não Pode olhar Chuta aí Vou deixar vocês adivinhar Quanto que mede Sai monga da frente Mostra aí lá Pode olhar Analisa aí ó O bichinho tá novo Tá correndo de galo Tá correndo de galo Rabo baixíssimo Baixíssimo Tá correndo de pintinha O bicho tá Muito criança Mas eu quero só que você chute o tamanho Ele deve ter na faixa Ele tem na faixa uns oito meses também Eu quero que você chute o tamanho disso aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos analisar você Mostrou você no vídeo Você tá Nome integrante aí Calma 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 Ninguém vai te bater não Calma Ó Cabeça Cabeça aqui é mato Cabeça aqui é mato A grossura da cabeça é isso aqui Deixa eu segurar você aqui Porque você tá muito em educação Vem cá Vem cá Calma Ó Três dedinhos de cabeça Três dedinhos de cabeça Só isso Barbela Tá descendo muito Tá descendo muito ainda Eu desci muita coisa Grossura Na cabeça do bichinho Grossura Posso tá Espora Essa aí que vocês estão vendo Canela Grossura Rabo Baixo demais Fala aí Quanto vocês acham que tem Vou falar Deixa aí no próximo vídeo Vocês me contam Deixa nos comentários Nós vamos falar aí pra vocês depois Beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal aqui embaixo Que é muito importante E até o próximo vídeo Meu nome é Tales Pessoa E esse foi mais vídeo aqui no canal Valeu Falou E fui Tchau